O que pega pegou, o que pega pegou, o que pega pegou Vem, vem Olha o grandão, o grandão, o grandão é foda, o grandão é foda Grandão, o grandão, o grandão Pegou, me derrubou, já era, cara Sobrevivi, sobrevivi O grandão não dá pra brincar não, ele não sabe brincar Ele perde o limite do respeito, cara Ai, ai, let's go, let's go Não, tá caindo o zumbi do inferno Eu tô toda ferida, toda cagada Pois que o zumbi me tacou no chão Não me arranha não, sua puta